Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn né faz um tempinho aí sem gravar eu tava aguardando aí para ver se saiu algumas correções no jogo e realmente saiu né o pet aí veio veio a saiu ontem eu tô gravando dia 4 saiu no dia 3 né o petzinho com várias correções tá dentre elas que a gente vai ter algumas talvez a gente veja durante esse episódio eu tô cancelando a grade tá grade externa aqui ó tô cancelando tudo isso aqui tá porque que eu tô cancelando porque não vale a pena não vale a pena porque eles spawnam numa área dentro do range da nossa base eu não sei exatamente qual que é a técnica mecânica que utiliza para spawnar animais mas provavelmente spawnar táxi desculpa mas provavelmente deve ser possível manipular isso tá mas no momento ainda não sei como faz talvez seja a distância da cama alguma coisa assim tá mas por enquanto não não faço ideia de como é que é porque eles sempre spawnam uma distância padrão né da nossa base atual então deve ter alguma coisa né que tá lá representando isso que a gente descobriu o que que é mas por enquanto ainda não sei tá é foi colocado é mudou os ataques dos animais né agora parece que podem vir mais animais durante o ataque foi colocado algumas algumas variantes né desses animais por exemplo agora o escarabay agora tem o o escarabay aqui vermelho né que é o explosivo ele explode acho que quando ele é atacado ele já explode tá ali nem precisa morrer para explodir né agora dá para aí foi ajustada a condutividade térmica das portas e janelas tal né porque tava meio meio bugado o mais importante de todos foi rebalanceado aqui a a produção de roupas né deram uma rebalanceada ainda não sei exatamente como ficou mas pelo visto tá funcionando porque eu já tô cheio de roupa guardada aqui ó né então pelo visto alguma coisa mudou que fez toda a diferença então já melhorou né para quem tava problema tendo olha também no ataque para quem tava tendo problemas aí com e os personagens vomitando do nada né sem motivo algum parece que foi resolvido também aí já atacou já maldito tá atacando onde tá atacando a cerca tá essa cerca aí não vou não vou não vou manter ela pode pode atacar é agora dá para você jogar itens fora né que estão tipo para para vencer né itens que estão para estragar você pode ir nos itens agora e jogar eles fora não sei se dá para fazer com item comum acho que não acho que não acho que ele já tem que estar estragando aí você seleciona um um sobrevivente seu e clica com o botão direito e aí acho que aparece uma opçãozinha para jogar fora o item tá então isso aí foi colocado no jogo também é corrigiram o alguns dos aspectos de como é que eu posso dizer de comportamento dos sobreviventes né do jacques é maluco volta para cá meu filho eu já ia tomar já dá um tiro aí para isso para chamar a galera vem para cá todo mundo sobe aqui vamos acelerar acelera estamos no inverno ali do anos 7 eles desistiram tá mas eles vão vir deixar eles já tudo aqui no esquema que uma hora agora eles vão vir então tá falando que ajustaram aí eu é o comportamento dos sobreviventes então parece que agora eles vão agir de forma mais natural não é no tocante aí alimentação e tal mas infelizmente isso só vai funcionar em saves novos tá saves que já estão rolando não vai acontecer tá você vai ter que reiniciar um novo jogo aí para que isso aconteça mete bala nesse encampada de vagabundo é gg fio é gg aqui é gg não tem para ninguém essa armadilhazinha aqui é top da balada beleza fiz a op tem um ainda poxa tem um monte ainda tem 12 onde eles estão ah eles estão lá fora mas isso aqui minhas torres dão conta vou ter que tomar cuidado que senão eles vão tentar caramba eles vão quebrar tudo mesmo até o final o humano vai lá matar os bichos aí por nossa senhora essa arma que o jack tá demais tem mais correu tem mais um vai jack finaliza a fatura ali toma pronto bota todo mundo aqui aí eu trabalhar vamos trabalhar o gerson vai vai ter um ataque aí o gerson tá reclamando bom vamos lá basicamente é isso galera basicamente é isso tá é infelizmente essa parte aí do 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 comportamento né do do sobreviventes infelizmente vai ter que começar um novo save mas no geralzão se você tava rolando aí um save essas alterações estão valendo para praticamente todos vou colocar mais um balão para o t5 copiar esse balão aqui a minha ideia é colocar ele aqui porque ainda falta uma estrutura para gente finalizar né tudo que tem disponível no jogo até o momento e qual que seria essa estrutura ela tá bem aqui ó né que é o o comunicador do rádio né a antena e o ponto de pouso né falta essas estruturas aí para gente poder ter tudo que tem atualmente no do jogo né fora né pode construir sua base da maneira que você quiser tá mas é que foi uma base de apresentação é praticamente eu só joguei nessa base aqui né e na live então uma muita coisa que tá aqui provavelmente tá errado mesmo mas não tem problema pô é assim que aprende o meu meu ventilador tá firme e forte aqui tá aqui dentro da geladeira aqui tá menos é que ele acabou de quebrar eu vou te quebrar agora mas já já alguém conserta tá menos 12 aqui dentro com dois ventiladores funcionando menos 13 agora e eu tô pretendendo colocar a sala do rádio aqui em cima que só para ficar diferente ela ficaria mais ou menos aqui assim é o que eu espero que agora eu tenho que pôr a parede aqui vou fazer uma de tijolos né legal não posso construir onde tem chão já sacanagem vou ter que construir separado só a parede mas de qualquer maneira eu vou precisar do teto né então não adiantava ter que cancelar isso aqui e fazer de novo meu Deus do céu cancela todas as ordens aqui podia fazer de madeira também né mas vamos fazer de tijolos aí tijolos bom essa parte aqui não vai poder ter vou deixar um espaço aqui mais ou menos para pôr o outro balão e aí essa sala aqui ela vai ter que altura que ela vai ter menos dois aqui ela vai ter essa altura ele mexeu sozinho altura impressão minha ele tá mexendo altura não tá maldito ele quando eu encosto ele diminui uma e essa altura que eu quero acho que aqui tá bom e ai cacete como é difícil mano controlar a construção desse negócio daqui até aqui pronto aí cacete não dá mano você não consegue tirar só o telhado tirar só o piso tem que desconstruir tudo para construir de novo é um inferno inferno mas acho que eles vão corrigir isso um dia mas estão tão 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 trabalhando né isso aí já tem correção aí então a gente pode reclamar disso e aqui eu completo assim para pôr o meu outro balão e copiar esse balão aqui dessa forma eu terei cinco balões aí aqui vai ser a minha central de comunicação espacial e vamos colocar ela a portinha aqui de madeira eles vão entrar por aqui certinho aí eu tô construindo já pôr os caras são brutos eu tenho que botar mais tijolo aí para fazer né já estão colocando deve tá aí aqui dentro aqui eu vou precisar da comunicador esse cara aqui pode ser aqui não tem problema tá não precisa tá fazer isso aqui eu tô fazendo só por fazer mesmo tá você pode colocar em qualquer lugar ali negócio ali desde que ele esteja energizado se eu não me engano ele precisa de energia né é de senhor consome uma paulada de energia aí tem as antenas né precisa de pelo menos acho que duas se eu não me engano é preciso pelo menos duas e aí você pode pôr onde você quiser também vou pôr aqui ó vou pôr aqui e outra muito perto tá vendo tá avisando que tá muito perto de outra antena ali tá tem um range ali tem que ser respeitado é pôr outra aqui virada para o outro lado olha que bonito duas antenas esse cara aqui não tá ligado em energia nenhum mas nós vamos ligar ele eu só copiar esse poste aqui eu queria usar um poste aqui ó um poste dois postes dessa forma já energiza essa antena aqui também isso aqui tá aqui circuitos aqui isso aqui é o nove fazer mais uma torre aqui uma torreta vou colocar ela aqui ó essa forma ela já vai ficar energizada ali também eu acho né espero que sim pressão mil o fio não tá pegando aqui então continuo com cinco sobreviventes né fiz várias viagens mas realmente não é tão simples isso assim eu tava notando aqui que eles parece que não conserto essas paredes aqui ó pegar o jack aqui ó ah não agora tá faltando madeira mas tá mó tempão isso aí mesmo na época que eu tinha madeira não tava funcionando bem estranho e aí fora a não é o comunicador e as duas antenas ainda precisa do ponto de pouso né né será que não dá para pôr ali requer um local bem forte né requer uma estrutura bem forte geralmente concreto é mais que o suficiente tá escrito ali ó carbono concreto ou metal da estrutura para colocar o ponto de de pouso ele tem dois quatro seis sete de tamanho dá para pôr aqui né bom de cada lado acho que ó pôr só o piso aqui ó tem que ser este metal aqui tá não este metal aqui tem que ser daqui para frente ó qualquer um dos três a gente tá trabalhando com carbono já bonitão assim ó vamos de concretão carbono né carbono leva isso aqui para o chão colocar aqui assim 7 por 7 e aqui então aí aqui do outro lado eu não sei mas eu acho que não dá para colocar desse outro lado por causa da diferença aqui de tamanho mas vamos por uma porta aqui nesse ponto e tentar construir só para ver a altura que ele permite não dá porque pega ali na outra antena pega ali na outra antena agora preciso esperar esse outro troço aqui ser construído né tá material para dedéu é mas a madeira né Olha aí mais 26 animais agressivos mais nove escorpiões elas estão tudo lá do outro lado agora tá vindo mais diversificado né os ataques estão tudo agitado ó olha eles vem isso aqui tá eles 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 não consegue não sei se mudou né depois do pé mas eles não conseguem te atacar quando você tá embaixo de um telhado você tá embaixo de lado você ficar perto de um telhado ali onde tá suas armas para tirar neles você consegue facilmente lidar com esses caras e aí já tô cortando as árvores já muito bom só esperar esse ataque aqui para chamar essa galera para cá eu não quero ter a infeliz a infelicidade de dar de cara com esses malucos opa vieram seleciona todo mundo draft e traz para cá eles vão chegar antes de mim com certeza mas aqui nessa área que eles ativam as torres né e aí eu tenho que esperar o os escorpiões beleza olha essa posição aqui aqui é tranquila as torres ativam e tome bala porque que não tá ativando as torres aí acho que ativou uma só tá precisando de algum repara-se aqui não deixa eu ver tá desativada agora por que foi desligada tá desligada na mão cadê os escorpiões Maria que demora acelera ela tava desligada na mão essa torre e tome tome não vai nem deixar chegar não vai nem deixar chegar falta um e esse é grande aí o rabicho esse aí é grandão deixa eu ver esse é diferenciado é a é a mãe ó dá um butcher aqui nela já pega essa carne de inseto e os outros acho que eu não vou nem pegar porque é pouco é 15 5 mas essa aqui tem 50 então pô passa a peixeira aí vai ser ok já estão construindo onde tem mais ninho de inseto aqui para pegar mais carbono que eu não quero produzir não tinha um aqui em algum lugar aqui ó aqui e tá sem segurança nenhuma é só ir lá e pegar deixar eles acordarem no outro dia e aí vem todo mundo para cá verificar que todo mundo agora é armado e perigo menos o graysson cadê sua arma graysson tá de brincation pronto agora o graysson também é armado e perigoso fazer mais viagens que eu preciso de pegar mais scrap né para fazer aí as coisas vamos ver se o dia que consegue reparar isso aqui ó não não consegue se eu remover e depois construir outro não ver se dá porque é do jeito que tá ali não vai tá tá assim parece que também não tá indo aí assim e essa pronto agora vai a crista tá aloprando vai ficar bem vai ficar bem que ela acabou de comer certinho olha todo mundo trabalhando chique 10 da manhã vambora galera vamos lá pegar mais carbono para nós bora vou ler eu percebi também que a gente aumentou a quantidade de bichos pelo mapa tá não foi eu ver aqui tem alguma coisa para matar aqui agressivo aparentemente não né aí é só marcar tudo isso aqui como minerável e aí vou pegando aqui um por um para minerar isso aqui né mais rápido dessa forma ele vai minerar três a Samanta vai minerar esse e o Queen vai minerar esses três e aí sobra só isso aqui e o Wilson pode minerar e a Krista volta será que a Krista consegue minerar esse aqui não já tá tudo reservado já tem algum para você opa esse aqui dá vai 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 rapidão eles mineram esse aqui é melhor fazer assim já mandar eles levar do que aguardar para cá que eles venham para cá tá lá eles vão dar uma vai dar uma caída ali no já pode transportar Samanta obrigado 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 a Samanta saiu com um pouco daqui né ela podia levar mais um pouco só e ela largou no chão largou aí agora levou mais 150 beleza agora sim agora eu gostei o Jack levou 170 porque ele tem mais força né ou você vai é para levar o quanto puder mano pega tudo aí 170 e o Grayson tá largando o braço ali ele consegue levar tudo acho que não viu tá com fome já olha já tá transportando mas eu quero que ele transporte mais aí então faço isso aqui ó e aí vai conseguir vai pegar o o máximo possível 150 pronto aí tá todo mundo liberado já carregando os produtos para base mas um montão de 1k de e na verdade não tem um cara né tem bem menos porque ficou lá no chão já conta para o meu inventário já só de tá lá no chão é mas isso que eu trouxe acho que é o suficiente construir tudo aqui bom agora é aquela velha história né 10 dias para conseguir construir um troço desse aqui e aí infelizmente essa parte do jogo ainda não está tão balanceada assim né é meio estranho a maneira como eu não sei se é porque eu tô nem talvez né se eu começasse um save novo provavelmente ficaria melhor isso aqui talvez não sei mas o comportamento deles é meio estranho realmente vai lá já foi entregar já já transportou já entregou a falar oi esse comportamento deles parece que foi removido e né de ficar fazendo esse ziguezague para fazer entrega para pegar produto às vezes eles vão colher as plantações ali pega numa ponta pega em outra pega uma ponta pega em outra uma ponta não faz sentido em uma vez e passar recolhendo de uma vez foi quando eles vão construindo aqui é tem uma informação importante aí a respeito desse tá aqui um source né nesse tá aqui um source aí a gente pode encontrar diversas coisas que podem ser úteis para gente tá não só equipamentos mas eu acho que sobreviventes não encontram tá sobreviventes não encontram mas você pode fazer eu já mostrei né que dá para alterar a temperatura né nesse tá aqui um source aí tal mas nessas vidas né de exploração é possível encontrar sobreviventes mas o rei é muito baixo é muito baixo tem uma maneira de você conseguir manipular isso que eu não tive paciência de fazer que é quando você for sair para ir em algum lugar onde tem um sinal de de vida né é um acampamento alguma coisa assim de você toda vez que der errado você dá reload no jogo até dá certo tá porque é meio que não é pré-estabelecido que vai acontecer meio que joga os dados ali na hora e acontece tá então é uma é uma possibilidade você trazer mais sobreviventes você tiver paciência de fazer isso porque o rei realmente é baixo tá é bem mas não divulgaram quanto é né mas eu vi lá no fórum lá o cara tá falando lá que era cerca de a chance de encontrar o sobrevivente era de cerca de 3 por cento tá então você vai ter que ter um pouco de paciência aí para ver o negócio acontecer o crista que você tá aprontando aí a crista tá bem zoada em que você tá te incomodando tanto crista fala para mim ela tá sem blusa na verdade ela não tá sem blusa tá sem camisa né ah tá beleza ela vai de menos 14 até 45 então tá tudo bem né crista não tem nada de errado com você né então vamos aproveitar esse tá aqui um source aí tem comida disponível para todo mundo vamos mandar o Queen lá porque ele é nosso melhor explorador né fazer uma expedição aqui tá aqui um source vamos ver o que a gente consegue lá por exemplo deixa eu ver se eu tenho algum aqui que pode ter chance de encontrar um sobrevivente cargo boats tá aqui um source trade ship armory não ele é armadura né não nenhum desses aqui é nenhum desses aqui é mas eu tenho dois tá aqui um source vamos lá vamos com o Queen aqui nesse aqui e vou ir com o Jack no outro aqui eu vou o Jack nesse aqui ó a gente faz duas expedições nesse episódio daí vai chegar uma hora que eu vou começar a mandar cinco balões bom isso aqui tá sentado para o circuito 9 certo isso aqui tá no circuito 9 então tá tudo ok aqui ó eu acho muito difícil da gente conseguir ver isso aqui funcionar nesse episódio tá porque realmente é bem demorado vamos ver o que a gente consegue fazendo a expedição completa Queen é claro falar aí já apareceu para gente liberar ali chuva de meteoro onda de calor né onda de frio gás é mais tóxico e desmontar a máquina como eu quero peças né eu tô precisando de ferro e tal eu vou desmontar a máquina e vamos trazer de volta para esse atingir o construção 4 brava bom as duas antenas vão ser concluídas primeiro é claro né talvez eu tenha que construir mais turbinas de de vento aqui ó eu tenho que aumentar aqui dobrar na verdade né não seria uma má ideia não tirar esse poste daqui dobrar aqui ó eu tenho material para isso eu tenho bastante boa tá tranquilo vou dobrar isso aqui vou tirar essa antena daqui e voltou e que ele trouxe para gente de pedala você trouxe um monte de material ali ó foto Jack o Queen ele é muito mais rápido né né ele é o dobro da velocidade se eu não me engano na exploração então se você quer focar na exploração pega o clima lá o dia que encontrou lá e tal para replicar aí 50 comidas de emergência né 25 kits de primeiro-socorro 200 200 sintéticos né 200 panos tecidos ali ou uma arma aleatória né eu vou pegar os tecidos vou pegar a arma pegar uma que a arma mais chata de fazer o restante a gente faz fácil arma é um é meio chatinha só mandar ele trazer a arma replicar uma arma né a diferença de tempo do Queen e no tá aqui um source e o Jack o Queen já foi já já voltou já tá na base fazendo tudo que tem que ser feito já por ele né e o Jack nada o Jack nada a luz as luzes estão quebradas aqui já alguém vem consertar então faz muita diferença aí para sua gameplay e o Queen né o pessoal tá me perguntando sobre as pesquisas né que eu tenho pesquisas que eles não tem então eu não sei exatamente como funciona tá mas eu acredito que tem a ver com o personagem sim tá mas as pesquisas de breakthrough né que seriam essas tá aqui ó essas daqui tá inclusive eu tô com a prospect de minério ali esqueci de liberar né já liberar essa aqui já né para depois da Krista e pesquisar é a última que falta eu acho que essas pesquisas elas têm a ver com o personagem mas elas também são encontradas eu trouxe a melhor arma do jogo é isso mesmo e é isso mesmo melhor arma né que é essa roxa que essa aqui ó post rifle 2.0 perfeito ótimo já vou mudar essa arma para Samantha já que a dela já tá só bagaça e agora eu tenho quatro rifles de pulso aí gostei vou botar o Queen para explorar tem comida para todo mundo ele que é o cozinheiro tá se ficar botando o Queen para fazer esse trampo uma hora vai dar bom exploração e vai tá na exploração também tem chance de encontrar um sobrevivente mas nesse detritos aqui ó não tem como aqui ó detritos ó detritos aqui é só para pegar equipamento arma peças tá para encontrar sobreviventes a exploração e aquele sinais de acampamento aqui ó aqui ó é exatamente isso aqui ó se você salva o jogo antes disso aqui acontecer tá vendo ele tá falando que pode ser que tenham sobreviventes lá tá aí você vai e fica tentando até pegar um sobrevivente ir até lá imediatamente encontrou scrap né e comida de emergência e só tá vendo aí você fica repetindo 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 e aí você vai encontrando sobreviventes já vi umas fotos dos outros cara aí com 10 sobreviventes eu não me engano no fórum mas mano tem que ter muita paciência tem muita paciência eu não eu não acho que seja esse o caminho entendeu não acredito que seja esse o caminho eu sempre vou pelo pela lei do menor esforço tá isso aí eu acredito seja esforço demais e não acredito que seja a ideia dos desenvolvedores para conseguir sobreviventes desenvolvedores realmente querem que que seja difícil né e você manipular dessa forma vai ser extenuante para você vai você vai meio que aloprar né eu já tomei que aloprado desse save aqui tava só quero terminar ele né para a gente poder ver tudo que tem a parte das antenas aqui e tal mas assim ver a gente já viu praticamente tudo só vai faltar algumas pesquisas é claro que são relacionados aos personagens eu acredito que seja assim tá mas nada impede a gente ficar infinitamente aqui tá para tentar trazer o máximo de gente possível mas mano não vai rolar não vai rolar eu só quero finalizar a parte da antena aqui da comunicação espacial e a gente já finaliza essa série espera sair mais algum mais algumas novidades aí no jogo para começar a outra fica agora que eles estão colocando as fornalha para funcionar e para derreter metal fazer tijolos então acho que tá tudo na mesma ordem né eu vou inverter eu vou deixar para metal lá e eu vou colocar essas daqui para fazer tijolos ó vou subir aqui a a prioridade dos tijolos aí faz meio a meio não fica fazendo todo metal de uma vez depois fica fazendo todo tijolo de uma vez e assim não é legal deixar no meio a meio ó esse aqui nem tá para fazer tijolo pronto deixei logo para para torar logo mil tijolos aí para eles fazerem mil tijolos né que aí já fica como um material de construção também e toma mais um ataque bichinho voador de novo e aquele que explode em volta esse cidadão aqui que explode em volta então e problema é se eles atacarem aqui der ruim bom vamos lá agora é só esperar o ataque porque eu acho que o jack vai terminar de construir essa torre aqui é exatamente na hora que ele não deveria terminar de com roupa tá bom jack para todo mundo draft vem para cá para o ponto de encontro está tudo ligado aqui né tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado lá tá que susto é pau cacete bala vai e aí o jack tá tomando várias queimaduras de ator bala bala deles aí boa aí tranquilo tranquilo esses bichos vão demorar um século para chegar aqui já que você pegou alguma queimadura não não pegou não sei de medicina nenhuma para curar isso aí beleza que para as queimaduras precisa da bandagem né vamos acelerar aqui esperar esses bichos ver ok certo vem vocês agora estão vendo pelo cantinho aí não não filha da mãe vai mano mete bala nos caras vou ter que esperar destruir o portão para dar tiro pronto 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 um draft tá agora vocês vão ter que limpar tudo só tem que dar um butcher aqui né porque é muito importante pegar essa carne aqui queen isso é muito bom essa aqui deu carne para cacete essa aqui tá carne de inseto cada um aqui deu 35 ó 40 esse aqui 35 35 40 passa a faca aí e aí vem com miguelagem aqui não e alguém tem que reconstruir depois essa porcaria dessa torre aqui será que eles não passaram direto aqui né tentar atacar aqui a quininha não entendi direito e tá bom o importante é que a carne de inseto caiu eles continuam trazendo as coisas para cá o jack atingiu a construção 7 muito bom talvez botar o o queim para fazer mais uma expedição tem bastante comida pronta já tem comida vegetariana tem de tudo ele tá com humor bom vou botar ele para fazer mais uma expedição para finalizar esse episódio na exploração 10 horas já tá demorando a exploração mas o que faz na a metade do tempo que ele é brabo e olha eles realmente não estão construindo essa parede aqui ó acesso obstruído você que faz da cama trazer a cama para cá para ver o pior de tudo aqui quando você dá a tarefa o cara simplesmente acorda né move sua própria cama aí seu zé aí vamos ver se agora ele consegue construir isso aqui é a cama mesmo que merda ficou todo esse tempo parado esse negócio aqui porque a cama tava bom tava sem material primeiro né agora põe a cama de volta aqui meu filho aí aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa vai até lá imediatamente encontrou tá minério e pedra né não desbosta traz a cama para cá Samanta vem para cá movimentar essa cama e depois construir a parede ali que essa parede tá tá me tirando o sono boa já que tá um resfriado bom pelo menos a plataforma foi construída né colocar aqui para o ponto de pouso perfeito aí ó só alegria só construir só alguém só vem construir eu acho né não tem que fazer fazer entrega nenhuma de material Jack aloprou e o Queen voltou com 50 pedras e 80 minério caramba 50 pedra é interessante hein a antena tá pronta e consumindo né não tá consumindo nada a zero as duas estão zero não só essa aqui tá consumindo assim vou desligar ela e ela desligada aí por enquanto e consumir energia aí à toa as baterias são tudo cheia mas deixa desligada não tô usando bom voltou a produzir tijolos ó o Jack já tá construindo é isso aí galera finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio já já com essa bagaça aqui construída valeu falou